Oh Pai Celestial, Vivente Criador Contrido venho a Ti, por Cristo Redentor Por Tua piedade, Deus de caridade Perdoa os meus erros, suplico Senhor Confesso-te, Senhor A minha imperfeição Desejo aprender Por Tua correção Aguardo, Pai amado Te justificando Com arrependimento Eu rogo perdão É vão o meu viver Sem Teu sublime amor Com zelo paternal Conduzi-me, Senhor De Ti, oh Deus bendito Sempre necessito Seguir-te em de perto Com todo o fervor 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 Com todo o fervor